Olá, está começando o primeiro plano de jogo da semana e vamos conferir os destaques de hoje. A Atlântico e a CBF empatam no primeiro jogo da final do estadual da Série Ouro de Futsal. De passo fundo, um grupo de mulheres mostra como transformar o exercício físico em um momento especial. Inter vence cruzeiro no Beira-Rio e mantém esperança de fugir do rebaixamento. No final de semana, aconteceu o estadual Master no Grêmio Náutico União. Confira. O encerramento da temporada 2016 teve nadadores de todas as idades. É a 7h45 porque a gente termina e todas saem direto para o trabalho. A Marinês participa desse grupo há mais de 10 anos, um momento que ela define como mágico e que não abre mão. São 30 minutos de recriação diferente no qual você se transforma, você volta a ser criança. É uma sensação maravilhosa. A gente tem uma experiência única de momento, porque cada festa é caracterização diferente, é uma sensação diferente. É maravilhosa. Ela não é uma atividade só aeróbica, cardiovascular, cardiorrespiratória, mas ela é uma aula que traz muito bem-estar social para todos. Faz bem para o nível nosso psicológico, social, questão de aqui é o lugar que eu vou extravasar, eu vou dançar e eu vou liberar todas as minhas energias negativas. E pense em extravasar. Aqui a autoestima e a alegria são contagiantes. Sucesso para as super-heroínas fitness. Com o ano cheio de emoções, o Ipiranga de Erechim sediou um jogo comemorativo para encerrar a temporada. O ano por aqui foi movimentado de muitas emoções para o torcedor do Ipiranga. Teve o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Supercopa Gaúcha. Por isso, o momento do vovô Colosso da Lagoa é de muita paz, descanso e tranquilidade. Mas calma, esta tranquilidade pode acabar pelo menos por algumas horas. Isso porque estes caras aqui, que fizeram história com a camisa do Ipiranga, resolveram voltar aos gramados para relembrar os bons tempos e bater aquela bolinha. No total, mais de 60 atletas das décadas de 70, 80, 90 e 2000, que vestiram a camisa do Canarinho, entraram em campo. No fim da partida, o que menos importou foi o número de gols marcados. Para os dois times, o importante mesmo foi celebrar a felicidade de retornar ao gramado que foi palco de muitas conquistas. Pensando no jogo decisivo da Copa do Brasil, o Grêmio enfrentou o Santa Cruz com o time reserva no Recife e acabou goleado. Deu tudo errado para o time reserva do Grêmio. O Santa Cruz saiu na frente no início do segundo tempo. O tricolor conseguiu empatar com Bolanhos, mas depois só deu Santa Cruz. Os pernambucanos não perdoaram e empilharam mais quatro gols, com Léo Moura, Roberto Grafitti e Arthur. Final Santa Cruz 5x1 no estádio do Arruda. O Grêmio segue em oitavo lugar com 53 pontos. Na próxima quarta, recebe o Atlético Mineiro na Arena. Até com uma derrota por 1x0, vai comemorar o título da Copa do Brasil. Foi sofrido até o fim, mas o Inter venceu o Cruzeiro e segue respirando no Brasileirão. E hoje à noite é noite de secar o Vitória, adversário direto na luta contra o rebaixamento. Um golaço de Valdívia deu uma sobrevida ao Internacional na luta contra o rebaixamento. O clube chega vivo na última rodada no próximo domingo contra o Fluminense. Mas a torcida segue precisando secar Vitória e Esporte, adversários direto na luta para não cair para a Série B. Valdívia roubou a bola, arrancou em velocidade, pediu para Ariel avançar no centro da área. O gringo foi e chamou a atenção da zaga. De frente para o gol do Cruzeiro, Valdívia resolveu chutar e colocou no ângulo do goleiro Rafael. Inter 1x0. Com 42 pontos, o Colorado igualou a vitória e depende do tropeço dos baianos diante do Curitiba e também contra o Palmeiras. Ainda há o Esporte na mira, já que os pernambucanos somam 44 pontos e ainda não estão fora da chance de queda. Vamos a um rápido intervalo e na volta o assunto é montanhismo. Neste final de semana, 13 e 4 de dezembro, acontece o maior evento de montanhismo do Rio Grande do Sul. Sobre isso eu converso com a Luciane Brentano, que é diretora da Associação Gaúcha de Montanhismo. Tudo bem, Luciane, obrigada. Tudo bem, Clarice. Eu que agradeço. O que é o Caldeirão? Quando ele acontece e o que vai acontecer nesse Caldeirão aí? O Caldeirão, nós estamos organizando agora a sua décima edição, que vai ser então no sábado e domingo. Ele é um grande festival, encontro dos escaladores, os praticantes do esporte, seus familiares e as pessoas que têm afinidade ou curiosidade de conhecer. É um final de semana, muito democrático. Aonde vai ser? No Camping Bene, fica em Voti, atrás da colônia japonesa, uns 40 quilômetros de Porto Alegre. Um grande parceiro nosso nesse evento. E ele é um evento onde acontecem várias situações lá dentro. Nós temos um campeonato de escalada, nós temos oficina de escalada para iniciantes também. Então, quem nunca praticou, pode ir lá participar, vai ter uma equipe orientada a fazer isso. Nós temos aula de yoga, meditação, focada na escalada. Uma série de atividades em paralelo. Isso, nesse final de semana. E esses praticantes, os praticantes do montanhismo, são todos gaúchos ou vem gente de outros estados também? É, o Caldeirão das 10 edições, eu e a equipe atual da diretoria, nós organizamos as últimas 5, né? E ele tem crescido cada vez mais com participantes de outros estados. Nós já temos Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né? Além de diversas cidades aqui do Rio Grande do Sul, vem muita gente do interior, né? Que legal. Então, ele é muito, está sendo bastante procurado, assim. Coisa boa. E, Luciana, o montanhismo é um esporte olímpico. Mas, o que é o montanhismo? Ele inclui escalada, alpinismo, tem alpinismo em dó. Bora, explica um pouquinho para algumas pessoas e para mim também, né? O que que inclui o montanhismo? Certo, eu vou falar rapidamente sobre as atividades que nós fazemos na Associação Gaúcha de Montanhismo, né? Na AGM. Nós temos um muro de escalada em dó, né? Onde nós praticamos, treinamos, né? Duas vezes por semana, mais ou menos. Ele está sendo ampliado agora. Nós estamos fazendo mais, quase 130 metros de muro, né? Sim, o que está aparecendo ali na imagem, não? Agora ali é montanha. É, estou te falando do indoor, né? Onde a gente faz alguns boulders. E tem a escalada, então, em rocha, né? Escalada esportiva, que é o que nós somos praticamente 100 associados hoje na Associação. Sim. Então, tem diversos tipos, né? Alta montanha, escalada esportiva, boulders, vias. Então, esse que nós vamos praticar no Invoti, que é o sítio de escalada, a gente fala, um sítio escola, né? Onde as pessoas começam a praticar, mas tem vias de vários níveis, né? É escalada em rocha, né? A escalada esportiva. E como é que está a estrutura do montanhismo aqui no Rio Grande do Sul? É um estado referência ou ainda temos muito a caminhar nesse esporte? Nós temos bastante o que caminhar ainda, né? Pelo número de praticantes, mas nós estamos cada vez tentando nos organizar. E principalmente agora, sendo um esporte olímpico, eu acho que a gente chama mais atenção para investimentos, né? Tanto público quanto privado, para que apoiem nossos atletas, né? Nós temos vários atletas hoje na Associação, candidatos a competir. Só que precisa de dedicação, precisa de apoio e incentivo, né? Certo. Então, nós estamos encaminhando para o encerramento da entrevista. Vamos lembrar de novo, Caldeirão, nos dias 13 e 4 de dezembro, que horas, tem algum custo e onde é, Luciane? Então, Caldeirão da GM acontece 13 e 4 em Invoti. Vocês podem acessar no site agmontanhismo.org.br todas as informações que precisem. Lá estão os valores dos pacotes, para quem vai sábado e domingo, para quem for só no domingo. Então, tem vários formatos de participação, né? Ok, muito obrigada por participar do nosso programa e parabéns. Obrigada. Nós ficamos por aqui. Uma boa tarde. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Apoio Cultural Sesc, a força do sistema de comércio ao seu lado.